Meus amados irmãos, por gentileza, abram as suas Bíblias, onde fizemos a leitura oficial deste culto. Romanos capítulo 11, versículos 33 ao 36. A palavra de Deus nos diz assim, ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência de Deus, quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Deus, porque quem compreendeu o intento do Senhor, ou quem foi seu conselheiro, ou quem propôs a ele eternamente. Amém. Tudo que nós podemos ver e compreender, a Bíblia diz que tudo foi feito por ele e para ele. Qualquer autoridade, quem ocupa qualquer cargo de liderança, todos nós exercemos por delegação. Fomos delegados por Deus, fomos constituídos por ele, estão exercendo por misericórdia dele. Porque dele, por ele, por ele, para ele, são todas as coisas. São todas as coisas. E nós vamos continuar dizendo, são todas as coisas. Quem está à frente de um coral, de um conjunto musical, quem está à frente de uma classe de escola dominical, e assim por diante. Estamos exercendo, porque alguém nos delegou autoridade para aquilo. Tem sempre alguém com autoridade, acima de nós. E compreendendo desta forma, nunca vai haver dificuldade. Só há dificuldade, porque alguém pensa que é, o que não é. Mas se estamos exercendo, é por misericórdia de Deus. Então, a ele, toda honra, glória, louvor e exaltação. E eu gostaria que os irmãos não ficassem aborrecidos. E talvez uns dez ou quinze versículos, eles nos farão compreender melhor esta palavra. Mas digam assim comigo, ó profundidade das riquezas. Ó profundidade das riquezas. Tanto da sabedoria. Tanto da sabedoria. Como da ciência de Deus. O Deus a quem nós servimos, ele é perfeito. Em todas as suas obras. Em todas as suas obras. E em Salmos 135, gostaria que os irmãos fossem lá rapidinho. O verso 6, diz que tudo o que ele quis, ele o fez. O fez. Eu gosto da linguagem da Bíblia. O fez. Aonde? Aonde? Nos céus. Aonde? Na terra e? E aonde mais? E nos abismos. E nos abismos. Tudo que ele quis, ele o fez. Primeiramente nos céus. Tudo que estiver lá por cima, foi ele quem fez. Anjos, arcanjos, querubins, serafins. Tudo tem que obedecer a ele. Foi ele quem fez. É por isso que ao nome dele, tem que se dobrar todos os joelhos dos que estão no céu, na terra e debaixo da terra. O que quer dizer no inferno? Tem que se dobrar diante dele. E quando a gente dá um grito por Jesus, o inferno estremece. É o único nome que garante vitória, alegria, poder, graça, autoridade, conhecimento, sabedoria. Porque tudo foi feito para ele e por ele. E sem ele, Jesus, nada do que foi feito, se fez. Nada do que foi feito, se fez. E tudo que ele quis, ele fez. Eu tomei a liberdade de me expressar em Salmos 135, verso 6. Que ele fez nos céus, na terra, nos mares e em todos os abismos. A palavra abismos está no plural. E traduzindo para o nosso dia a dia, para o nosso cotidiano. Há pessoas que não tinham valor de nada, mas Deus chamou, perdoou, libertou, purificou, transformou, fez da casa velha um edifício para a glória do seu nome. Olha, os teólogos são difíceis teólogos. Mas a Bíblia não se discerne, não se entende ela, somente teologicamente falando, não. Nós entendemos a Bíblia pela inspiração do Espírito Santo. Que ele revela ao doido, ao cego, ao manco, ao aleijado. E alguém diz, como essa pessoa é crente? Porque Jesus se revelou a ele. Se não fosse isso, ele não era crente não. Mas Jesus se revelou e ele diz, eu sou crente em Jesus e ninguém tira. Isso do meu coração. Eu sei em quem tenho crido. Gente que era imprestável, não valia nada para a sociedade. E que alguém diz assim, um desse eu não queria, de jeito nenhum, na minha igreja eu não queria. Mas Jesus diz, eu quero. Você não quer porque você não entende o mistério da transformação. Você não entende o mistério da salvação. Digam assim comigo, fomos libertos do pecado, dos costumes do pecado. E por fim, seremos libertos do corpo do pecado. Dá para glorificar a Deus? No dia que nós aceitamos a Jesus como salvador, a gente não sabia se andando, se aflutuando, se avoando. Foi no dia que nós fomos libertos do pecado. Mas tem os costumes do pecado. Quem bebia bebida forte, quem fumava, quem se prostituía, quem rogava praga, quem dizia palavrão, ainda falta se libertar e Deus vai trabalhando. Porque a salvação, ela é gradativamente. E ninguém é salvo de uma vez. Não, não é assim não. Você vai sendo trabalhado, Deus vai trabalhando. Mudando a sua natureza. Transformando a sua maneira de pensar. A sua língua grande, ele vai cortando, ela vai chegando. Vai queimando com brasas no altar. Aleluia! 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 Está dando para entender? O profeta Isaías disse, ai de mim que vou perecendo. O profeta, imaginei eu e você, imaginemos nós, e vez por outra nós estamos cantando, Me queima com brasas viva. Me queimas com brasas viva. Porque somente Deus sabe a nossa condição diante dele. Ai ele vem com brasa, com atenagem. Tss! 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 E você vai sendo modelado. Oh meu Deus! Eu era tão ruim, mas depois que eu aceitei a Jesus. Eu tenho melhorado tanto. Quem tem melhorado aqui? Eu também. Eu não estou livre não. Eu estou sempre sendo trabalhado. Tem dia que eu disse, Senhor, molde a minha vida. Trabalhe neste meu ego, na minha ignorância, na minha soberba, no meu orgulho, na minha presunção, na minha vaidade. E hoje, por misericórdia, nós vamos prosseguir. Foi ele, digamos assim, foi ele, e não nós, que nos fez povo seu, e ovelhas do seu pasto. Foi ele. Ele vem trabalhando, investindo em nós, investindo, 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 investindo. Quantas vezes a gente reclama, eu vou deixar a igreja, eu vou para outra denominação, porque lá não tem essas coisas. Vai! Vai para tu ver! Resultado, terminam desviados, deixa de acreditar em Deus e em tudo. Porque começou a se envolver demais em uma coisa, que não era para se envolver. Deus estava trabalhando. Você está em processo de aperfeiçoamento. E quem está sendo aperfeiçoado? Ah, meu filho, é diferente. Você já viu um distorcedor, um moedor de cana? A pessoa bota a cana nesse sentido, depois volta, dobra ela, depois dobra de novo, depois bota, e aquele pedacinho desse tamanho, para tirar todo o caldo. Assim, Deus está fazendo com a gente. Você vai passar no distorcedor do Senhor Jeová, para chegar no que Ele quer. E não é para ficar zangado, nem zangado, aborrecido, cara de delegado, não. É para glorificar a Deus e dizer, Senhor, eu te agradeço. Se não for ao Senhor que estivesse ao nosso lado, ora, diga a Israel, há muito que o inimigo nos teria engolido vivo. Mas quando o inimigo pensou em nos engolir, a gente abriu os braços, Jesus, e Ele sustentou nas nossas mãos, e nós estamos aqui glorificando a Deus. Abre esta boca abençoada, e agradece, e glorifica, e exalta, porque Deus é poderoso para te livrar. A cova que foi aberta, Ele já mandou fechar, você ainda vai muito longe. É privilégio ser crente. Oh, profundidade das riquezas. Quantas riquezas insondáveis o Senhor tem repartido conosco. Um homem mortal. Eu estava um dia concluindo uma festa, numa igreja que já trabalhei. E uma pessoa chegou cheia de razão, e disse, eu trouxe a minha mulher para o Senhor curar ela. Eu digo, eu não curo ninguém aqui. O Senhor veio para o lugar errado, eu não curo ninguém. Mas me lembrei de um irmão que era rico, espiritualmente. Eu disse, Salvador, ele disse, pronto. Eu digo, vem cá, tem serviço para nós dois. A mulher não podia nem se sentar. Ele chegou, deu uma risadinha, levantou as mãos assim, suja de verniz. Mão suja de verniz. Mas ungida com a graça. E disse, se ajoelha. Ela disse, eu não posso. Ele disse, se ajoelhe. A autoridade do céu, irmão, é superior a toda doença, enfermidade, moleste, a praga, mazela, mandinga, macumba. E a mulher se ajoelhou. Quando terminou a oração, ela fez mesmo assim. Estou boazinha. Olha a cara do marido. Ele levou ela para casa e ela ficou boazinha. Ainda vive hoje. Dá para dizer amém? Oh profundidade das riquezas. Recebe nesta noite riquezas do alto para a tua vida. Para o teu ministério. Para a tua família. Para o teu matrimônio. Para a tua casa. Toda maldição impetrada contra a tua pessoa vai cair por terra. Não adianta ninguém te amaldiçoar. Porque a bênção de Deus está sobre a tua vida. Você é uma pessoa feliz e abençoada. Sabedoria e ciência de Deus. Agora eu quero lhe advertir de uma coisa. O crente não pode pensar de uma forma negativa. Porque assim como ele pensa, ele é. Assim como ele pensa, ele é. Eu sou abençoado. É abençoado. Eu sou um derrotado. Você vai ser derrotado. Eu sou infeliz. Você vai ser infeliz. Diga, eu sou mais do que vencedor. Não adianta ao diabo usar quem ele queira dizer que eu estou amaldiçoado. Eu sou abençoado. A bênção de Deus está sobre a minha vida. E eu tomo posse dela. Tome posse da bênção de Deus. Olha, o irmão creu que Jesus era poderoso para curar. É um caroço. A palavra alcançou ele. Jesus curou. Você acredita que ele vai lhe curar? Você acredita que ele vai lhe abençoar? Você acredita que ele vai abrir o seu tesouro e dar para você riquezas especiais? Que ele não deu a outrem, mas vai dar a você. Você quer riqueza maior do que a saúde que ele lhe tem dado? Não é para você ficar perfeita, sã, não. Um dia Deus tomou um instrumento de si ou tirar de ti as enfermidades. Você tem que caminhar assim mesmo, gemendo, chorando e glorificando. E aí, como vai? Ai, ui, mas estou feliz. Porque a cantiga do cristão é essa. Mas, em tudo somos mais do que vencedores. Sabedoria, ciência. Sabedoria. Vamos para o livro do profeta Isaías, capítulo de número 33. Vamos ler o versículo de número 6. Quem me ajuda lendo? Isaías 33 e 6. E haverá estabilidade nos teus tempos. E haverá estabilidade nos teus tempos. Para um pouquinho aí, companheiro. Salmo 31, verso 15. Depois o senhor volta para concluir o texto. Salmo 31, verso 15. Alguém que lhe persegue, alguém que é inimigo gratuito. Não vai com a sua cara, não vai com a sua fachada, não vai com a sua forma de administrar. Mas você prossiga a sua viagem. Deixa ele de lado. Porque quem não presta, não presta mesmo. Não adianta você ficar lutando. Quem não presta, não presta. Deixa esse diabo para lá. E haverá estabilidade nos teus tempos. Tome posse. No meus tempos vai haver estabilidade. Deus vai me abençoar. O meu comércio não vai quebrar. A minha loja não vai fechar. Quem abriu foi o senhor. Ele tem a chave. E o diabo não vai fechar. A ele abriu e eu tomo posse. Averá estabilidade nos teus tempos. A abundância de salvação. Sabedoria e ciência. E o demônio do senhor. Será o seu tesouro. Que riqueza maior do que essa. O tesouro de Deus nas nossas vidas, nas nossas mãos. Vai haver estabilidade nos teus tempos. Você não vai morrer agora. Porque Deus vai cumprir o que ele lhe prometeu. E essa enfermidade não é para a morte. Não é para a glória de Deus. Ele vai ser glorificado. Você não vai morrer agora. Vai haver estabilidade nos teus tempos. Você ainda vai cantar. Você ainda vai cantar. Ainda vai sorrir. Ainda vai exaltar a Deus. E dizer. Foi ele quem fez isto. Esta casa que ele me deu. Eu vou desfrutar. Ora. Lá no Rio Grande do Norte. Deus abençoou um pastor. Que ele mandou. Ele mandou. Fuliar as torneiras do banheiro dele de ouro. Aí alguém ficou com raiva. Disse. Se um negro dessa qualidade. Com as torneiras banhadas. A ouro é da sua conta. Eu vou pisar na rua de ouro. Com Jesus lá. Eu vou andar nas ruas de ouro. Com Jesus. Eu vou andar. E você vai andar também. Dá para você glorificar. E liberar o que você trouxe para o culto. Aí alguém censurou. Um negro. Com torneira. Banhada a ouro. Aí ele o viu. Ficou meio triste. Aí Deus tomou uma pessoa. Noutro lugar. Muito distante. E disse. Meu servo. Não se preocupe com essas afrontas. Fui eu quem te dei. Lave a mão na pia banhada a ouro. Ô glória. Ô glória. E deixe quem quiser falar. Chegou a sua oportunidade de ser abençoado. Abençoada. Não vai ser um barraco. Não vai ser um palácio que Deus vai te dar. Toma a posse. Nós não somos mais ricos mais abençoados. Porque cremos pouco. Mas se nós acreditarmos Deus é poderoso para fazer. Você sabe o que é que Deus não faz? O que a gente não acredita que Ele faz. Mas o que a gente acreditar Ele vai fazer. Porque tudo o que Ele quis Ele o fez. Nos céus, na terra, nos mares e em todos os abismos. Ele fez. Ele chama a existência. Aquilo que não existe. Apareça. E aparece. Ele disse. Haja luz. E ouve luz. Recebe conhecimento nesta noite. Luz de conhecimento. Abre essa mente para compreender. O que Deus está dizendo para você. De uma forma toda especial. Deus vai fazer. Amém. Eu fico maravilhado com Deus. E tem hora que eu fico assim. Estasiado. Mas Ele disse a mim. Não faz muito tempo. Eu tenho as chaves da morte. Ele disse a mim. Eu tenho as chaves da morte. E tenho as chaves do abismo. A porta que eu abri. Ninguém vai fechar. Dá para você acreditar que Ele abriu a porta. E ninguém vai fechar. Alguém está querendo fechar a porta. Porque não está contente com a sua prosperidade. Não está feliz com a bênção que Deus tem lhe dado. Aí está tentando fechar a porta. Mas quem abriu foi papai. E a chave está nas mãos dEle. E a chave está nas mãos dEle. E a chave está nas mãos dEle. E a fechadura de Deus tem quatro votos. Se tu podes crer. Oh, profundidade da riqueza. Oh, profundidade da riqueza. Havíamos concluído um trabalho. Chegou uma mulher e disse. Pastor. Estou sentenciado a morte. Eu disse. Por quê? Ela disse. Contraí a AIDS. Mas Jesus está aqui. Salvador vem cá. Morar por essa irmã. Ele disse. Se ajoelha aí. Ele orou e eu. Ela foi embora. Um mês depois ela voltou. Diz. Pastor. Estou curada. Tenho os exames. Tenho os exames. Tenho o diagnóstico médico. Tenho o diagnóstico médico. Estou curada. Digo. Jesus é o mesmo. Ele não mudou não. Eu. Eu posso mudar. Ah, eu posso mudar. Mas ele não muda. Ele disse. Eu, Senhor, não mudo. E por isso, vós, ó filho de Jacó. Não sois consumido. Nem a peste. Nem a enfermidade incurável. Nem o mal que alguém petrou sobre a tua vida. Não vai ter prioridade. Porque eu sou saúde. Eu sou o que sou. Eu sou o que sou. Eu sou para você pão. Eu sou para você água. Eu sou para você saúde. Eu sou para você livramento. Eu sou para você bênção. Eu sou para você espada. Eu sou para você livramento. Eu sou para você o que sou. o que é que você quer que eu sou? eu sou, eu sou, eu sou eu sou o que sou aproveita a bênção de Deus que está sendo derramada nesta noite para apagar a poeira da tua alma e renovar a tua vida você precisa disparar em línguas em mistério, em cânticos espirituais, a igreja não pode perder esta primazia do Espírito este poder tem que alcançar o altar a nave, a galeria lá quem está na portaria tem que receber também poder porque vai daqui para lá e vem de lá para cá a luta do inimigo e de alguém é para deter esta ação do Espírito deixar os crentes formáticos intelectuais isso não resolve o que resolve é a graça de Deus na nossa vida os irmãos imagina quem saiu de tarde do trabalho não jantou ainda mas está aqui para glorificar a Deus e ele não pode voltar da maneira que ele entrou aqui mas contigo Deus vai fazendo a diferença e ele nos diz sou eu quem te tomo pela tua mão direita e te digo não temas porque eu te ajudo eu te esforço diz o Senhor sou eu que tomo as tuas fraquezas e faço dela forças para você prosseguir você pensou em desistir em voltar atrás em abandonar a igreja mas o Senhor disse não eu vou te conduzindo pela tua mão direita como insondáveis são os seus juízos a Bíblia diz e havendo os teus juízos na terra os moradores do mundo aprenderão doutrina Deus não perde nada mas morreu 500 pessoas duas mil pessoas todas as almas todas as almas são minhas qual é o prejuízo que Deus tem agora a alma que pecar essa morrerá mas havendo os juízos de Deus na terra os moradores do mundo eles aprenderão doutrina quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos os caminhos de Deus não são os nossos os pensamentos de Deus não são os nossos os nossos caminhos são mais os de Deus são mais altos os pensamentos nossos são mais fracos os de Deus são mais sublimes havia um general homem que havia dado muitas vitórias ao seu exército mas ele era leproso quando estava fardado ninguém via as inflamações do seu corpo quando chegava em casa que tirava a farda lamentava a dor e alguém tomou conhecimento e disse se o meu senhor estivesse diante do profeta do senhor que está em Samaria ficaria curado da sua lepra foi o bastante para revolucionar e ele preparou animais carregados e foi a casa do servo de Deus e ele chegou lá e disse porventura não tenho rios eu tenho rios especiais e ele veio a mim não passou a mão na minha cabeça não assoprou nos meus ouvidos não deu um passe que agora tem esse negócio de dar um passe eu nunca vi isso na Assembleia de Deus Deus fala lá fala aqui escuta lá escuta aqui nós temos que voltar a trazer o ensinamento dos dons espirituais que tem muita coisa mesclada dentro da igreja e nós estamos deixando isso continuar nós vamos dar um bastanice em nome de Jesus os dois são de Deus não é particularidade de ninguém eu queria que ele tivesse vindo aqui colocado a mão na enfermidade nada disso vá lá no rio no rio Jordão rio Lamacento e mergulhe sete vezes não eu vou eu tenho rio abano e farpa não adianta Deus trabalha diferente daquilo que o homem pensa não pense que Deus se deixa levar por respeito os humanos não ele é absoluto ele é Deus em cima nos céus embaixo na terra vá para o Jordão e mergulhe sete vezes você vai ficar curado não vou eu quero rios da minha terra pois vá a água cristalina o que vale é a obediência ele foi primeira vez segunda vez terceira quarta quinta sexta na sétima vez a pele ficou como pele de uma criança quem ainda acredita em milagre em operação de maravilha em coisas especiais nós temos que acreditar nós temos que acreditar eu continuo acreditando quando alguém diz não tem jeito eu digo vamos apelar para Deus que ele vai dar jeito ele dá jeito aquilo que não tem jeito só quem dá jeito aquilo que não tem jeito é papai quão inescrutáveis os seus caminhos quem compreendeu a mente do Senhor quem foi o seu conselheiro ou quem primeiro deu a ele para que seja recompensado porque dele e por ele e para ele são todas as coisas dá para você agradecer agradeça agradeça volte para casa agradecendo o Senhor eu te agradeço até pelo sofrimento que eu estou passando eu te agradeço pela aprovação eu te agradeço pelas vergonhas eu te agradeço pelas decepções eu te agradeço pela enfermidade eu te agradeço e pela cura divina eu te agradeço e você vai ver que a coisa vai mudar a coisa vai mudar porque Deus fala aqui e fala lá Deus toma aqui e toma lá está dando para entender como Deus vai fazer aceite de bom grado o que Deus vai fazer o ribuliço vai ser grande mas o nome do Senhor vai ser glorificado a quebradeira vai ser grande mas Deus vai ser glorificado ele vai começar a quebrar para poder aprumar e eu não vou falar aqui em linguagem clássica etimologicamente falando isso não resolve isso é tolice eu quero ver é biblicamente falando porque dele e por ele e para ele são todas as coisas Paulo o apóstolo o grande bandeirante do evangelho ele disse as coisas que me aconteceram contribuíram para o maior proveito do evangelho prisões decepções humilhações contribuíram contribuíram porque hoje ninguém quer sofrer nada qualquer coisinha não me toque não dá para mim não adianta vai te converter rapaz você não sabe ainda com quantos paus se faz uma jangada você precisa saber tudo que nós estamos exercendo é por misericórdia de Deus tudo que nós estamos desenvolvendo é a bondade de Deus em nós porque por ele e para ele são todas as coisas nunca pergunte porque eu estou sofrendo tanto senhor para que e ele vai lhe dizer para que com você comigo e com tantos outros Deus trata de maneira diferenciada mas ele continua cuidando de nós vamos concluir dizendo assim eu sou pobre e necessitado mas o senhor ele cuida de mim receba os cuidados de Deus nesta noite receba os cuidados de Deus nesta noite está tão difícil mas ele está cuidando de você a minha esperança está quase desaparecendo mas ele está cuidando de você alguém já profetizou o seu mal de que está repreendido faça como a irmã lá no Recife ia subindo no ônibus o bandido tomou o relógio dela que caiu e ela gritou pare o cara ficou parado sem poder sair me tire daqui ela disse fica aí você agora vai ficar aí eu mandei eu mandei você parar você vai parar diga para a enfermidade pare a enfermidade pare tristeza pare angústia pare decepção pare zombaria pare crítica pare dá para você se encher de Deus nesta noite e dizer para o mal pare eu estava lá no interior lá no sertão uma festa ciclo de oração gente de todo lugar a saudosa irmã Alice estava naquela reunião e um elemento entrou com a chave de fenda na mão para matar um irmão ela estava assim de cabeça abaixo e Deus tomou ela e disse está amarrado me tire daqui ela disse fica aí você agora tem que ficar amarrado mas não é para você sair gritando por aí está amarrado não Deus tem a sua forma de agir e de trabalhar tem hora que Deus manda gritar está amarrado e fica amarrado mesmo agora quem não entende essas coisas na Assembleia de Deus Deus não entende esse negócio fique sem entender aceite por fé e glorifique a Deus não tente desvendar os mistérios de Deus aceite por fé e glorifique a Deus porque o que ele determinou está determinado quem aceita que Deus determinou e está determinado diga bem alto oh profundidade da riqueza tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus escreva o que eu vou dizer agora o Senhor Deus vai te usar de uma maneira diferenciada aquilo que está lhe faltando de conhecimento na escritura Deus vai abrir para você porque você já pediu a ele Senhor me revela a tua palavra Deus está respondendo eu vou abrir para você as escrituras e você vai falar fluentemente como quem fala inglês espanhol latim grego alemão tome posse nesta noite tome posse tome posse e quando chegar o momento Deus vai abrir a tua boca e alguém vai ficar admirado e dizer como pode e você vai dizer foi promessa de Deus na minha vida recebe em nome de Jesus muitos convites vão chegar muitas oportunidades vão se abrir muitos lugares desconhecidos você vai conhecer pisando nele e dizendo foi meu pai que me prometeu toma posse em nome de Jesus eita hoje é uma noite especial para alguém que veio dizendo Senhor eu quero ouvir a tua voz e você não vai voltar sem ouvir a voz de papai é ele falando com você traz um filho amado uma filha amada deixa a glória de Deus brilhar na tua vida vai amassando o barro porque Deus vai fazer uma grande obra vai amassando o barro vai pisando no ladrilho com força com firmeza está entendendo o mistério de Deus vai pisando no ladrilho com firmeza alguém está pensando que você vai tutubear e cair vai nada Deus está segurando nas tuas mãos você vai pisar no ladrilho com firmeza vai avante jubila canta de gozo ressalta 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 Por gentileza digam todos assim Porque por ele E para ele São todas as coisas Glória pois a ele Eternamente 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 Amém 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 Eu não costumo ministrar assim Mas é Deus que está mandando fazer hoje Deixa a poeira sair Tira aquilo que está impedindo a glorificação de papai nesta noite Amém 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 não torne a ninguém mal por mal alguém quer testar a sua fé, a sua condição diante de Deus, não torne mal por mal faça de conta que você nem viu, nem ouviu e deixe Deus responder por você